Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma diquinha pra quem tá aí sofrendo com espinhas que às vezes aparecem no período menstrual ou às vezes aparecem também aleatoriamente, quando a gente menos espera, aparece uma espinha e deixa a gente incomodada. Então hoje eu vou dar uma dica de um produto que eu uso e gosto muito. Espero que vocês gostem do vídeo. O produto que eu uso e gosto muito é esse daqui, ele se chama Adapaleno, ele é um gelzinho. Adapaleno, esse que eu uso é o de 100mg, tem um pouquinho mais forte, mas eu nunca usei. Eu sempre uso esse que é um pouquinho mais fraco, mas já dá super efeito. O Adapaleno, ele é como se fosse um gelzinho, né? Ele é um gelzinho que vem assim, uma bisnaguinha. E aí eu vou falar pra vocês como que eu costumo usar, porque eu vi alguns vídeos na internet explicando como a pessoa usava. Eu segui os passo a passo que eu via na internet, mas acabei tendo algumas coisinhas que não me agradaram tanto. Então por isso que eu queria vir aqui compartilhar com vocês como que eu uso atualmente e tá dando super certo pra mim. Porque eu vi algumas pessoas fazendo de uma forma que não deu nada certo pra mim, até achei que o produto não era bom. Só que era a forma que eu estava utilizando. Por isso que hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu uso e dá super certo pra mim. Eu tinha visto alguns vídeos na internet, né, quando eu tava procurando esse produto. E a pessoa falava que passava pelo rosto todo como se fosse uma máscara de noite pra dormir. E no outro dia ela lavaria todo o rosto e passaria o protetor solar, porque isso é um ácido. Então não pode, tem que tomar muito cuidado pra não manchar a pele. E a primeira vez quando eu comecei eu realmente fiz dessa forma. Eu passava no rosto todo, ia dormir e quando eu acordava eu sentia que meu rosto tava muito, muito vermelho. E tinha acabado me dando um pouquinho de alergia. E aí eu pensei, será que eu tô passando alguma coisa errada? Será que eu tô utilizando da forma errada? Mas passei mais umas duas ou três vezes. Lavava bem o rosto e colocava meu protetor. Só que aí o que eu percebi? Fora ele tá deixando meu rosto todo vermelho, ele também começou a dar, tipo, queimar a minha pele. Então aí eu parei de utilizar imediatamente. E fora tudo isso, ele também começou a sair mais espinhas no meu rosto do que o que eu tinha antes. Eu li a respeito e vi que era super normal sair mais espinhas. Até aí tudo bem, porque era a primeira semana que eu tava utilizando. Só que o fato de dar algumas manchinhas na minha pele e queimar a minha pele, essa parte eu não gostei tanto. Então aí eu parei de passar pelo rosto todo e vi uma outra forma de utilizar esse produto. E aí a forma que eu tô utilizando atualmente, tá dando super certo pra mim, é que, por exemplo, saiu uma espinha aqui, eu vou colocar uma pontinha do Adapaleno, só de noite, na hora de dormir, em cima da espinha. E aí eu reparei que geralmente dois, três dias ela simplesmente seca. Se ela estiver muito inflamada, ela vai secar. Então, dessa forma, eu achei que ficou muito melhor do que passando pelo rosto todo, porque aí acabava que manchava a minha pele e dava alergia, porque ele é um pouquinho forte. Então, eu passo somente em cima da onde tá a espinha. E depois disso, começou a dar super certo pra mim. Esse produto, vocês não precisam de ter uma receita pra poder comprar. Eu aconselho, antes de qualquer coisa, vocês passarem numa dermatologista pra ver se realmente ele é bom pra sua pele, pra não passar aleatoriamente, porque pode ser que vai dar alergia também de vocês. Mas da forma que eu estou utilizando, estou gostando muito, por isso que eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. E também dar um like nesse vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo!